Aí dá uma olhadinha nesse registro aqui muito bom de duas rãs enormes simplesmente se degladiando, saindo na pancada. Pois é, esses bichos enormes aqui saindo literalmente na mão são rãs do gênero Leptodátilos e esses daqui são dois machos. E bom, isso aqui não é incomum, esses animais sempre saem na pancada na época de reprodução pra decidir quem fica com o melhor ponto ali no brejo pra conseguir as fêmeas. Ou seja, isso aqui é uma disputa territorial, esses caras sempre saem na pancada pra decidir quem é o mais forte e quem conseguir vencer fica com o território. E esses caras são tão biologicamente preparados que na época de reprodução eles ganham muito peso e ficam super musculosos, ficam literalmente bombados. E essa adaptação física é exatamente pra essa época de reprodução, pra esses animais estarem fortes e poderem defender seu território de outros machos. E essa agressividade toda no final é simplesmente pra conseguir se reproduzir de forma mais fácil, até porque o macho que tem o melhor território tem acesso a mais fêmeas, as melhores fêmeas. Ou seja, a pancadaria é por causa de mulher. Então, caso algum dia você esteja passando por um brejo ou uma área pantanosa e dê de cara com essa cena, relaxa, não fica assustado, isso é normal, esses caras só estão definindo quem é que vai ficar com as meninas.